Você sonhou com larvas? Aqui em cima no card deste vídeo eu vou deixar uma playlist de sonhos com larvas. Dê uma olhada porque essa playlist pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Tem uma pessoa que sonhou com larvas e ela compartilhou conosco. Diz o seguinte, Eu sonhei com larvas saindo do corpo do meu marido e muitos olhos de gente nas costas. Então tinha muitos olhos de gente nas costas do marido e também tinham larvas saindo do corpo do marido. Provavelmente você teve este sonho porque o seu marido está atuando na vida de forma a trazer prejuízos para terceiros. Porque o que você viu ali no seu sonho foi uma forma figurativa do perispírito, que são os corpos súteis do ser humano, os outros corpos astrais que o ser humano tem. Quando nós fizemos algo que magoa outra pessoa, vem um contraponto no nosso perispírito. E o nosso perispírito começa a criar larvas, buracos, bolor, todo tipo de coisa negativa. Então você com o tempo pode até mesmo adoecer ou enlouquecer. Então é muito importante tomarmos consciência de que é preciso agirmos responsavelmente e principalmente no trato com os demais à nossa volta. O que é que você está vendo ali? Você está vendo ali alguém que está atuando de uma forma talvez desonesta, talvez egoísta demais, mas, seja lá qual for o desempenho do seu marido, não está vindo a contribuir para ele mesmo. Porque a lei magnética, ela é cumprida, mesmo que você não tenha conhecimento dela. Quando você magoa uma pessoa, pela lei magnética você também está sendo magoado de um jeito ou de outro. Mas essas respostas, essa contrapartida pode há de vir para o perispírito e não para o corpo físico. Então, eu não conheço a vida do seu marido, nem tampouco a sua vida, e não conheço a vida ali como é que ela acontece, como é o cotidiano do casal. Mas você viu o seu marido no sonho, porque você tem uma preocupação muito grande com ele. Além da ligação marital, você tem a ligação astral, que é o fornecido ali, você tem uma empatia muito grande com o seu esposo, provavelmente. E quando nós temos uma relação empática com outra pessoa, nós temos aí o direito de ver como está a vida dela nos nossos sonhos. E você está vendo como é que está a vida do seu marido no seu sonho. Se nós pudéssemos colocar um aparelho na frente do seu esposo, um aparelho, uma espécie de raio-x, onde o perispírito pudesse ser visto, nós veríamos ali corpos astrais, com muitas larvas, buracos e outras coisas negativas. Então, é preciso rever a forma como está atuando. E se você recebeu esse sonho, você precisa aconselhá-lo. Você precisa ver onde é que você pode vir a contribuir positivamente. Alertando-o, aconselhando-o para andar ali em caminhos tranquilos. Porque existem ali condutas, existem preceitos, que na hora parecem que são muito legais, mas ao final da jornada a gente vai ver que não foi nada legal não. É isso aí. Esses olhos ali que você viu nas costas do seu marido, com certeza está representando uma acentuada aptidão que ele tem para algum negócio, para fazer algo. Mas ele não está mais se importando com prejuízos de terceiros. É preciso rever a atuação dele. Prezado internauta, aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde lá eu tenho todas as minhas pleirícias organizadas em ordem alfabética. O que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você visualiza de imediato assuntos imprescindíveis ainda acerca da expansão da consciência e desenvolvimento interior. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Eu tenho também como sugestão, para a pessoa que sonha com larvas, fazer a ressonância harmônica do professor Hericolto. Eu tenho entre as minhas pleirícias, uma que fala de ressonância harmônica, outra que fala do professor Hericolto, e você pode começar a conhecer o professor Hericolto através do meu canal, inclusive. O professor Hericolto instituiu há muitos anos uma ferramenta de auxílio à distância, que atua positivamente no astral e na psique das pessoas. Então você deveria conhecer esse método, que ele é muito dinâmico e muito eficaz para a resolução de problemas conscientes e subconscientes das pessoas. O professor Hericolto é um homem da mais alta credibilidade em tudo aquilo que ele é e faz. Na internet você encontra também muitos depoimentos de pessoas que fizeram ou estão ainda fazendo a ressonância harmônica com ele. Basta que você digite ressonância harmônica Hericolto e ali você vai ver inúmeros depoimentos acerca da grandiosidade que é essa ferramenta criada pelo professor Hericolto e que se chama ressonância harmônica. Trata-se de ondas ali que vão atuando no astral da pessoa, mas algo realmente vindouro e inovador, porém muito positivo, muito eficaz. Quando nós sonhamos com vermes, nós precisamos rever as nossas atitudes, a forma como estamos nos conduzindo. De repente você pode estar se amparando em crenças limitantes, em crenças ali falsas que prometem fazer de você uma pessoa bem vista, uma pessoa ali bem próspera, mas na verdade as forças às quais você confia a sua espiritualidade estão trazendo o oposto disso para a sua vida. Mas você pode não estar percebendo porque você pode ter uma venda na sua psique. Quando a pessoa tem a sua psique vendada, ela não vê a própria realidade que está à sua volta, ela vê somente aquilo que a religião, o braço espiritual a qual ela se dedica, quer que ela veja. Prezada internauta, obrigado por o seu like. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Obrigado.